E hoje o canal Assisit está aqui no Centro de Convivência do Idoso, ao meu lado a Silvia Valéria Chiqueto, que ela é coordenadora aqui. Silvia, hoje a gente vai conversar sobre algo muito legal que acontece aqui, principalmente que é a Semana Internacional do Idoso, né? Dia 1º de outubro foi o Dia Internacional do Idoso. Exatamente. Lidando em conta que o dia 1º é o Dia Internacional do Idoso, a gente abre uma semana especial com atividades para eles. Então, essa semana a gente teve a abertura, né? Com a Secretária da Assistência Social, fazendo a abertura, a presença de autoridades. Depois foi um belíssimo café da manhã. E na terça-feira, que foi onde a gente teve a parceria do Cras 3, com o pessoal da maquiagem. Hoje a gente está com o pessoal do Cras 2, com o cabelo, manicure. E a gente, assim, ontem também tivemos a apresentação de uma dança do grupo de coreografia com o professor Luiz, que é uma parceria que a gente tem com o Fundo Social também. E essa semana é a intenção, assim como a boa ano passada, a gente está proporcionando com eles uma semana especial, né? Não só essa semana, mas como todos os dias, essa é a intenção do CCI. E qualquer idoso pode vir a frequentar aqui durante essa semana, tem uma idade, eles mesmos vêm, precisa fazer algum tipo de cadastro. Como que funciona para que eles possam vir aqui? Porque a gente vê que tem bastante aqui já, né? No dia de hoje. Mas eu creio que vocês querem conhecer eles também, saber quem são, de que família vem, para que vocês podem ter um vínculo mais próximo, né? Tá. Essa semana ela é aberta a todos os idosos da comunidade, pode, quem quiser participar, pode estar vindo com a gente. E o CCI, ele atende idosos a partir de 60 anos, temos as atividades durante a semana toda, que é o ioga, temos o artesanato, temos o pessoal da fisioterapia, que é uma parceria com a Unipo, temos o doutor André Luiz também, da Silva, que é a fisioterapeuta, que faz o atendimento na casa 15 dias para esses idosos. São inúmeras atividades. E os idosos interessados, que nos procurem, temos vagas, né? Para estar atendendo essa demanda desses idosos. E qual que é a idade máxima, mínima, assim, que funciona? A partir de 60 anos. E aqui, mais ou menos, vocês têm quantos idosos registrados, assim, que já passaram por aqui, ou que conseguem viver esse momento, tá? Inscritos, com prontuários, todos acumulados, 181 idosos que são integrantes do CCI, que participam das atividades. E além dessa semana especial do idoso, que vocês promovem para eles com parceiros, vocês têm outras atividades também que acontecem aqui, ou não? Sim, temos durante a semana, né? A gente tem atividades de segunda a sexta, temos também uma parceria com a Secretaria da Cultura, que é uma capoeira voltada à terceira idade. Então, são inúmeras essas atividades. Os interessados podem nos procurar pelo telefone 332-377-49. O CCI, ele fica na Reveria da Beldigamarca, número 301, na Coab da Rodoviária. E lembrando que é muito importante cuidar, né? Os idosos, eles são aquelas pessoas que já passaram por muita coisa na vida, né? Sim. E aí, todo cuidado é extremamente necessário para eles, para que eles se sintam amados, para que eles se sintam extremamente presentes mesmo no dia a dia. E você estava falando para mim, né, Silvia, que eles têm aula de yoga, têm aula de dança, têm inúmeros projetos aqui, né? Inúmeros projetos, inúmeras atividades que são oferecidas para eles. É isso aí. E eu queria que você deixasse, então, para a gente uma consideração final, para quem quiser vir conhecer o espaço, ou até mesmo uma mensagem para as pessoas que hoje querem trazer o avôzinho, a avózinha, para estar vindo conhecer o projeto. Sim, eu convido a todos que têm os seus idosos em casa e que, de repente, não conheçam o projeto ainda, a gente convida para estar conhecendo. E nada mais merecido, porque já deram sua parcela com a sociedade e agora a gente está aqui para acolhê-los. Gente, olha só quem está aqui do meu lado, ó. É a Maria Mara, né? É, Maria Mara. Chique, né, Maria Mara? O que você está fazendo aí? Ai, eu estou me embelezando, fazendo as unhas, depois vou fazer meu cabelo. Vai ficar lindona, né? Ai, eu quero ficar bonita. E que cor de esmalte você mais gosta? Ah, eu sempre uso assim, mais claro. Mais clarinho, né? Mais claro. E você sempre gostou de se cuidar? Ah, a gente vai ficando mais idosa, sempre se cuidar, né? Senão vai ficando muito atrás, né? E o que você acha desse dia especial para vocês de beleza? O que você acha dessa semana do idoso? Ai, semana do idoso, vai, deixa toda a mulherada feliz, né? Tudo, semana festiva, dança. Você gosta de dançar também? Ah, eu também, não, eu estou aprendendo aqui. Está aprendendo? É, estou aprendendo aqui. Você costuma me levantar? Faço aula de dança aqui também. Você faz aula de dança? Faço. Você gosta de todos os ritmos de dança ou não? Ah, eu gosto, não é assim, essas mais antigas, né? Como fala, no xótio, bandeirão, essas coisinhas assim. Ai, que chique. E aí, quando você vem aqui, o que você mais gosta quando você chega aqui no CCI? Ah, quando eu faço o meu exercício? Eu gosto de vir aqui porque é um lugar muito bem acolhido, a gente, são bem acolhedor. Eu gostei muito daqui porque eu vim de Paraguá só há dois meses que eu estou morando aqui. Ah, faz dois meses. E faz dois meses só que eu estou frequentando aqui. Mas eu vi que o povo aqui é muito acolhedor, um povo bom, cuidam bem, cuidam bem, eu gostei. Não posso reclamar de nada. Já fez amizade aqui, já? Já, sim, porque eu sou de muita amizade mesmo, já gosto de amizade. Já somos amigas. Já são amigas, né? E você mora com quem? Mora sozinha hoje ou não? Não, não, eu sou viúva, eu moro com o meu filho. Com o seu filho? Com o meu filho. E é ele que a gente traz aqui? Ou você vem na PEC? Não, não, é pertinho. Ah, pertinho, né? Com dois pertinentes. Com esse daqui lá. Então não demora para vir, né? Não, bem perto mesmo. Mas eu conheço bastante gente que vem de longe para ir para aqui. E você acha importante esse cuidado que eles têm tido com vocês e com os idosos? Você acha importante esse cuidado? Ah, eu acho que é um negócio, foi um plano muito bom que o governo fez para a gente que vai ficando idoso, né, aqui para se cuidar, para se animar, né? Porque a gente vai ficando mais idosa, vai ficando querendo cair, mas não pode cair, né? Não pode cair. É, é que está sempre atenta, né? Sempre para cima, né? Para cima, é verdade. E o que você vai fazer nesse cabelo aí? Que corte para fazer ele aí? Ah, eu acho que hoje, não sei se eu até vou fazer um corte, eu vou fazer uma escova para ver se fica bom, porque eu tenho um casamento mesmo que vem lá em São Paulo e eu quero ver como que vai ficar mais curto. Olha, Chico, você sempre gostou de usar o cabelo mais curtinho assim? É, mais curtinho, a gente vai ficando mais idosa, assim, um pouco. Então é bom a gente ficar com o cabelo curto, né? É isso aí, Gil, obrigada. Pode ficar muito... vai se animando, né? É isso aí. Vai se animando. Você é muito simpático também. Olha lá, manda um beijo para a câmera. Pessoal, é muito legal, viu, gente? Continua participando nisso aqui, tá? Mostra a unha para eles assim na câmera. Olha, gente, como que eu fiquei bonita. E aí E aí